Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar iniciando mais um Expresso Matinal com vocês. Aconselho a você que ainda não pegou seu cafezinho, pegue seu café, sente aí, porque hoje nós temos bastante notícias legais aí, tá certo? E eu vou iniciar com uma, já vou colocando aqui na tela pra vocês verem, vou iniciar com uma aqui, que é muito boa. Governo amplia ações de assistência social durante a pandemia. A ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, divulgaram algumas ações de assistência e auxílio do governo federal voltadas aos mais vulneráveis durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. O general Braga Neto iniciou coletiva anunciando que o projeto de arrecadação solidária já recebeu mais de 3,2 milhões doados por pessoas físicas e jurídicas. As informações para doações estão no site Pátria Voluntária. A ministra Damares apresentou algumas ações do eixo das políticas públicas voltadas para a população de rua como o Brasil Acolhedor. A iniciativa é fruto da união do governo federal e da sociedade civil para promover ações de apoio à população mais vulnerável diante do enfrentamento ao novo coronavírus. Fortalecendo as instituições sem fins lucrativos que atuem com trabalho voluntário. Agradecemos a toda a sociedade envolvida no processo, todos os que estão anonimamente trabalhando nisso. É muito importante esse trabalho feito pela ministra Damares. Ela que foi bombardeada, atacada e continua sendo até hoje, desde quando ela entrou no governo e vem desempenhando um ótimo trabalho. Só não enxerga quem não quer ou quem quer deturpar o que ela vem fazendo. Então, a gente tem que, sim, enaltecer o trabalho da Damares. É um trabalho bonito que ela vem fazendo. Uma das ministras que tem se destacado à frente do Ministério da Família dos Direitos Humanos. E esperamos que ela continue com esse trabalho. Além disso, vou pôr na tela de volta a notícia. Nós tivemos o ministro Onyx Lorenzoni destacando em sua fala a relevância da implementação do auxílio emergencial. Conseguimos, em 30 dias, identificar e processar mais de 97 milhões de CPFs. Pagar 50,5 milhões de pessoas e fazer o maior programa de inclusão bancária digital feita em um país ocidental. São mais de 20 milhões de pessoas que nunca foram enxergadas por nenhum governo e que hoje estão em condições de poder encontrar o governo brasileiro. Segundo o ministro, 37% das pessoas que receberam o auxílio emergencial estão no Nordeste, 34,89% no Sudeste, 11% na região Norte, 9,97% no Sul, 6,79% no Centro-Oeste do país. Onyx anunciou que as pessoas que mais têm dificuldades em fazer o cadastro para pedido de auxílio têm mais uma opção de ajuda para fazê-lo. Todos poderão ir às agências do correio. Os funcionários vão ajudar no que for preciso. Quem, eventualmente, teve qualquer problema e não recebeu, fique tranquilo. As três parcelas estão garantidas para todos. Os meios de cadastramento ficarão disponíveis até o dia 2 de julho. A medida provisória de número 953, assinada pelo presidente Bolsonaro em 16 de abril, que abriu crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, também foi destacada por Onyx. Então, está aí, o governo trabalhando, o governo federal, sim, vem fazendo alguma coisa pela pandemia. Agora eu pergunto a vocês, vocês que estão me assistindo, eu até peço desculpa a vocês, porque hoje, provavelmente, nós vamos nos alongar um pouquinho no vídeo. Eu pergunto a vocês que estão me assistindo, o que o governo do estado vem fazendo pelo povo? ICMS continua sendo cobrado normalmente? Os pedágios continuam sendo cobrados normalmente? Inclusive, eles dizem que é um trabalho essencial. Está funcionando normal os pedágios nas estradas. Não ajuda o caminhoneiro, porque o caminhoneiro continua pagando os pedágios. Então, o governo do estado não vem fazendo nada. Conta de água, luz, houve redução? Não, não houve. Você não vê redução. Tem aí para pessoas de baixa renda. Mas é aquele negócio, tem pessoas que têm uma renda média e que não vai ter condições de pagar. Por quê? Porque ele perdeu o emprego ou porque ele teve o contrato aí suspenso. Porque é autônomo e não está conseguindo, por exemplo, um representante comercial. Não está conseguindo vender. Então, tudo isso tem que ser visto e colocado na balança, principalmente na hora das eleições. O governo do estado não tem feito nada, absolutamente nada, ao menos aqui em São Paulo, não tem feito nada para ajudar o povo. E isso é fato. Continuando nessa toada, o Leandro Ruschel, que é colunista do Conexão Política e também tem seus vídeos no YouTube, tem o seu Twitter, onde tem muitas notícias. É bem interessante. No dia 15 de abril, o especialista em investimentos e colunista do Conexão Política, Leandro Ruschel, usou o Twitter para informar que uma fonte ligada ao governo Dória afirmou que o planejamento de estender a quarentena chegaria até o final de maio. Hoje, dia 8 de maio, conforme noticiou o Conexão Política, o governador de São Paulo prorrogou a quarentena no estado de São Paulo até 31 de maio. Com a decisão, apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar. É, Leandro Ruschel avisou que a decisão estava tomada. Está aí a notícia, está no Conexão Política. Então, o Leandro Ruschel, já em 15 de abril, já havia avisado que ia até o final de maio. Não foi novidade para quem acompanha, hein? Essa decisão esdrúxula, patética e canalha do governador de São Paulo. Ele, que é um mentiroso de carteirinha, conseguiu o objetivo dele, que é destruir a economia do estado. Isso ele conseguiu, de fato. Nós estamos num estado hoje quebrado. Não vamos aguentar até o final de maio, com tudo parado do jeito que está. Infelizmente é isso. Ou nós tiramos o emprego de Dori agora, ou ele vai tirar o nosso emprego. Isso é fato. Vamos a uma notícia aqui, que na verdade todos nós já sabíamos, né? Mas, vamos lá. Guaidó diz que Lula tem culpa por situação caótica da Venezuela. E tem mesmo. Quem foi que foi lá gravar videozinho de apoio à eleição de Maduro, à eleição de Chaves? Foi ele. O grande opositor do ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui uma parcela de culpa pela situação caótica que a Venezuela vem enfrentando nos últimos anos. A declaração foi concedida à revista Veja. Guaidó fez duras críticas ao petista. Ao longo de minha carreira fui candidato e sempre me elegi. Já Lula, condenado por corrupção no Brasil, tem responsabilidade pelo que está acontecendo na Venezuela. Ele ajudou Hugo Chaves e Maduro a instaurar uma ditadura, afirmou. E não está mentindo. Ele está falando a verdade. Ele não mentiu em momento algum. Realmente, Lula, condenado por corrupção, tem culpa sim na situação da Venezuela. Óbvio que não é toda culpa dele. Mas ele tem culpa sim porque ele fazia parte do Foro de São Paulo. Ele foi fazer campanha para Maduro, foi fazer campanha para Hugo Chaves. Ajudou eles a instaurar essa ditadura nefasta que agora acaba com a Venezuela. Que já acabou com a Venezuela e se tornou uma narcoditadura. Até o presidente lá é traficante agora. E isso nós temos visto. Tanto que sua cabeça está a prêmio. Infelizmente, é o que acontece quando se dá ouvidos ao socialismo. É por isso que eu digo, eu tenho asco. Tenho nojo de socialismo. Vamos aí, mais uma notícia. Coronavírus provoca a maior queda nos empregos dos Estados Unidos desde 1929. O relatório divulgado pelo governo norte-americano mostra alta taxa de desemprego para 14,7% no mês de abril. Olha só. Cara, é impensável isso. É impensável. A economia dos Estados Unidos perdeu impressionantes 20,5 milhões, 20 milhões e 500 mil postos de trabalho em abril. A queda mais acentuada no emprego desde a Grande Depressão. Este é o sinal mais evidente de como a pandemia de coronavírus está devastando a maior economia do planeta. O relatório mensal do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos foi divulgado nesta sexta-feira, 8, e enfatiza as bazelas provocadas pelas quarentenas impostas nos estados e governos locais. O documento também mostrou a alta da taxa de desemprego para 14,7% no mês, quebrando o recorde de 10,8% atingido em novembro de 82. Economistas ouvidos pela agência Reuters dizem que a economia dos Estados Unidos entrou em recessão no final de março, quando quase todo o país adotou restrições contra o Covid-19. Então está aí, mais um resultado do que a China espalhou pelo mundo. Isso eu espero que seja cobrado e que a cobrança seja dura, porque não dá para aceitar o que a China fez no mundo. Por último, deixei aqui a notícia sobre a quarentena, que é muito importante, por aqui na tela. Está no portal Pleno News. Paulistas não aceitam manter a quarentena e planejam reação. Após o governador João Dória prorrogar a quarentena no estado de São Paulo até o dia 31 de maio, paulistanos se reuniram nas redes sociais através da hashtag Reage São Paulo no Twitter. O grupo defende o retorno das atividades econômicas e responsabiliza a Dória pelo atual caos econômico no estado. Desde 24 de março, apenas serviços essenciais estão abertos ao público no estado, como medida para conter o avanço do novo coronavírus. O prazo tem sido postergado várias vezes. Segundo o governo, isso é avaliado de acordo com a velocidade de contaminação no estado, o que é uma mentira dele. Atualmente, São Paulo lidera como estado com o maior número de mortes e infectados. São quase 40 mil infectados e mais de 3 mil mortos. 3.200 mortos. É, gente, eu vou falar o que mais dessa quarentena nefasta. Quarentena essa que está acabando com a economia de São Paulo, está acabando com os empregos. E, infelizmente, parece que todo mundo está na inércia. Temos que, sim, sair para as ruas. Temos que ir para o tudo ou nada. Ou a gente tira o emprego de Dória, ou Dória vai tirar o nosso emprego. E isso é indubitável. Não dá para aceitar, não dá para entender o que ele quer fazer. Então, é aquele negócio que eu falei. Ou tiramos o emprego dele, ou ele tira o nosso. Basta a gente escolher. Nós queremos um desempregado ou milhões de desempregados. Fica a nosso critério. Que Deus abençoe aí o dia de vocês. Até a próxima.